Sai fora, André, me mandar meu endereço e... Mil e cinco, cara. Nossa, esse número é ridículo. Mil e cinco subs. Ilha. Não dá nem pra ir na ilha nesse drop, tá ligado? Eu não sei onde cair, cara. Tá horrível esse avião. Nossa senhora. Que merda, hein, quem pegar. E o loot delivery fica como? Porra, alguém tem que mandar um loot delivery aí, né, cara? Player or Noz não faz não. Vou mandar uma mensagem pro Player or Noz. Vou mandar aqui. Player or Noz. Por favor. Peraí, deixa eu dropar direito aqui. Player or Noz, peraí. Deixa eu pegar de novo. Por favor. Uma SCAR e uma CAR. A mira eu pego depois. Thank you. Come on. É agora, moleque. É agora, moleque. Temos duas pessoas aqui. Arma. Cadê as CARs prometidas, Player or Noz? Seja bem-vindo ao Team Patriots. Jesus amado. Cadê a Carple, Noz? O que você falou que ia mandar... Meu Deus, morri. É agora. Não tem carro, mas tem mini. Não tem mini, mas tem revólver. Beleza, beleza. Calma. Tá louco, homie. Morri, homie. Galera, eu tô tenso. Eu tô tenso. Meu Sub não é pra segurar. Não é fácil de tancar, não, mano. Chegou o meu Sub do nada aí. A gente fica louco. Tu sabe o que fazer. Eu tô tremendo. Minha mão tá tremendo. Tá com dois ícones novos aí, né, cara? Pelo amor que existe no Battlegrounds, ó. Me dá um capacete, mano. O cara... Aê! O cara que tá ali, ele vai cagar um tiro na minha cabeça. Vai me matar. Eu sei que ele vai cagar um tiro. Ah, tu não tá. Vai ficar fingindo que... Tem alguém aqui. Isso eu tenho certeza. Que falta um. Ali, 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 ali. Achei. Cara, ele acertei três tiros míticos no peito do cara. O cara não cai, mano. Ele caiu na casinha amarela. Ele virou atirando pra... Pra dar o Supress... Ele tentou dar o Supress Fire nele, dele mesmo. Falei assim, ó. Se não fosse essa mosca voando aqui, eu acho que eu vou ouvir alguém aqui, hein. Eu acho que o Plurianos enganou a gente, cara. Na moral, a próxima festa que eu vou que o Plurianos estiver, eu não vou falar com ele. Vou passar do lado dele e vou fazer assim, ó. Eu vou embora. Vou passar reto. Aquele sacana. Mata eles, tio. Piu-piu-piu-piu-pou-pi-pou-pou-pou. Fio e o Buinco trabalhando com sonoplastia PR a filme de ação. Obrigado pelo 100 bits, banana. Piu-piu-piu-piu-pou-pou-pou-pum. Ah, e PC-Zila, obrigado pelos 100 bits também, mano. Você tá de ícone novo. Você tem o ícone agora, se eu não me engano O ícone do sub E o ícone de De inscrito, né, cara? São dois Muito obrigado, mano A gente tem um sub novo que foi o Vitor, o quê? Vitor Moisés Muito obrigado, Vitor Moisés, pelo sub Que susto, Vitor Através da Twitch Prime, mano Seja bem-vindo ao Team Patriots Aí, ó, aqui temos uma Mais essa arma aqui, né? Vamos manter assim Thank you very much, mano A gente tem um O Chiraldi mandou 3 milhões e falou Congratulations By the 1 million of subs Como é que essa mulher Cadê essa? Patriota Keep playing Playando A lot Better Better than me What the fuck Vai essa donation aqui, cara? Tá muito louco, rapaz, mano Bom, vou só conferir aqui O que esse cara tinha aqui, né? Vai que ele tinha Ele não luteou direito? Esse é o que tá louco Drunk Kree Ah, o Drunk Kree Eu li Obrigado, pessoal Todo mundo aí Eu li tudo Cheguei no fim das donations Dos subs De tudo Muito obrigado pelo apoio, pessoal Thank you very much Vamos lá, vamos correr ali Vamos ver o que esse cara Que tava ali tinha de loot O gajo não saiu Eu queria ir num drop Mas não vou conseguir Porque não tem carro Eu não lembro se viu um carro Em algum lugar Deixa eu dar mais um Dá pra Patri Você já treinou frases em russo Brincadeiras à parte Eu queria tirar uma dúvida Esse fone novo é melhor que o antigo É Eu acho melhor Ele é mais confortável Só que tem uma parada O antigo eu conseguia tirar Tipo assim, pra ficar conversando com os outros Eu tirava e botava Uma orelha de fora Eu sei É meio pornográfico Mas eu fazia isso Eu fiz isso ontem Pra ficar jogando Overwatch com a Tracer E minha orelha ficou doendo a Vera Mas ele é muito confortável Esse fone Ele é confortável demais Tá ligado? Eu vou jogar de 2x, cara Eu não joguei nenhum só de 2x Só que ele é caro, né, mano Esse fone é caro para caramba Então tem essa também O outro é muito bom Também O G930 Ele é muito bom Só que eu tô preferindo esse daqui Ele é mais confortável Entendeu? Tatsu Muito obrigado, mano Pelos 100 bits Mandou um bagulho aqui agora Que eu não li, eu acho Eu li Patriota, muito obrigado Pelo sujar Não, não foi isso não Ah, foi a sua mensagem lá Que tu falou Que ia mandar o seu sub Do Prime Não foi isso? Eu lembro, eu lembro Eu tô falando Eu ouvi todas as donations Que vocês mandaram Eu só não reli elas todas agora Porque era muita Senão eu ia ficar muito tempo lendo Mas eu tô ligado Obrigado, mano Thank you very much Tem um carro ali? Tem, né Vamos lá buscar aquele carro Eu queria ir num drop Ver se a gente faz alguma Rodeplay avançado De técnicas militares Já teve custo ou não Depois dessa 4 jogadores de DP Falou pra ter que dormir Porque amanhã Começa a luta com a escola Vai estudar, moleque Falou E a fat Faz Quantos money Tem que doar Para ganhar um sub Um sub não Um nudes Ih, rapaz Cheguei E aí O capitalismo What the hell Quem é o capitalismo Que trocou o nome Com 6 meses de sub Vou matar a aula Acho que matar a aula o que, galera? Não mata a aula não Estuda Pelo menos faz Completa a escola inteira Depois aí você vê O que você faz Ah, é o 38 Fé no pai Que a Rambo sai Ih, lá vem um sachê Com esse negócio de Rambo, mano Oh boy Por que trocou o fone? Porque eu Tava querendo testar Um fone novo, cara Eu uso o fone Da Logitech Há uns 6 anos 7 Queria testar um Ele tá aqui, pô Tá aqui, ó O fone tá aqui, ó Vou usar ele ainda Essa 3 serai Tu chama pra jogar Ela vai Tá marcando Como o pessoal Tem uns meses É e raga Mas e de perto De ver se o cabelo Continua azul Ou é cinza What the fuck Que é banana? Banana tá muito louco Não é pra qualquer um Parabéns pelo trabalho Hashtag Melhor Live Banana, obrigado Pelos 100 bits Mano Seja bem-vindo Ao Team Patriots Meu amigo Oi, tio Já está crescendo O nosso pico Ruxinho Parabéns Pelos 400k No Youtube Beijo Na ponta Do sorriso O cara não para, mano Vocês estão muito on fire hoje Isso é louco Não tem mais car no mapa Não tem, não tem O player nos prometeu E ele enganou a gente Eu tô bolado com ele Vou mandar uma mensagem Mal criada pra caraca Pra ele Jesus A gente faz aqui pra trancar Ele desistiu, beleza Isso aí é técnica Eu não vi onde o cara estava Eu que eu não vou procurar ele lá dentro Vocês gostaram da técnica, né? Vocês gostaram da técnica A gente faz assim, ó Ele erra os tiros Fosse o caso, né? Mas ele não quis atirar Aquilo ali é a jogatina Gameplay de qualidade Aquilo ali Poucos conseguem fazer aquilo Tá luteado aqui já A porta tá aberta ali É capaz desse cara que tava ali Tá pra cá Ó, tá tudo aberto aqui Mano, eu literalmente Não sei para onde ir agora Vem um drop Vai, por favor Eu quero ir num drop, mano Eu vou parar ali Vou começar a ler O que vocês mandaram com calma Na verdade, agradecer, né? Perdeu, meu irmão Não tem mais car, não O exército levou tudo do nosso depósito no rio Estamos tendo que achar um outro canto Pra esconder hashtag chateado Eu acho que esse último tiro pegou, hein, cara Eu atilhei exatamente onde ele tava Os outros eu tava tentando botar pra onde ele fosse virar Eu vou no drop Eu vou no drop Vou embora Agora, ir no drop com esse carro aqui vai ser treta Mas vambora Tá, calma aí Meu Deus do céu Tem muita coisa Barana Marta que mandou 100 bits ali Ah, falando que a Trencia joga comigo Pô, tem que jogar, né, mano? Qual é, mano? Qual é a banana? Precisa jogar umazinha só com a Trencia Umazinha naquela A gente jogou sete horas em seguida Da banana Eu tava verde de tanto jogar overwatcher A gente ficou fazendo as contenda nova Eu não tinha feito as missões de activement da passada Eu tive que jogar com oito heróis Oito heróis numa Oito heróis no outro Depois quatro Depois quatro Depois quatro Depois a gente fez a missão no hard Depois a missão de entregar a carga com oitenta por cento Meu irmão foi foda A gente jogou Caralho, tá na água, mano Pelo amor de Deus Sério, pera, nossa Pensa na skill elevada Tem um carinha de carro lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, agora? Arrisco ou não arrisco subir? Arrisco ou não arrisco subir? Arrisco ou não arrisco subir? Tá, eu poderia sair agora Poderia ir embora Poderia ir embora Seja bem-vindo ao Team Patriots Não, 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 não Não, 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 não Oh, tá naquela ilhota ali, ó Atenção Alpha Bravo Não, calma aí Nossa, que granada, moleque do céu Que que é isso, rapaz Pensa no PlayerUnknown's que é da Battlegrounds, ah Jesus amado, que que foi isso, moleque Na moral, vou desligar, depois dessa aqui eu vou desligar a live, tá, galera, acabou Ah, maluco Tá de sacanagem O que que foi isso? A galera explodiu na cabeça do maluco Não, eu falei que ia jogar de 2x essa, né Vou jogar de 2x Moleque, que granada mais bem colocada, cara Cara, foi muito linda essa granada Aí Tá louco Cara, quando joga, o cara joga Calma aí, qual o capacete que ele tem? Caralho, infeliz, não tem capacete Mas que desgraça é essa? Vou ter que jogar com esse capacete um fedeno Tá, eu tenho que tirar umas balas daqui Vamos tirar 50, que tem muita bala E você aqui pode sair 40 também Tá ótimo A gente tem cura pra caraca Moleque, a gente deu um HS de granada Quem falou isso aqui? Foi o Robert Miranda Foi foda Foi um HS de... Um HS de granada, mano Você tá maluco? Vambora Chitado até os dentes Você é louco, irmão Muito obrigado pelos 3 milhões Mano, Banana Obrigado pelos 100 bits A gente tem um sub novo que foi o Papelino Papelino já não era sub, cara Mano, vocês deixam o sub cair? Aí depois vocês ficam me chamando de maluco O Papelino era sub Eu tenho quase certeza também Obrigado, Papelino, pelo sub Mano, você é bem grande em face Thank you very much É só você tem que ensinar Cá, 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 cá PC, tá ligado, né, PC? PC tá ligado, pelo menos Vai dar ruim 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 De ruim, de ruim De ruim, perdi o cara de vista Completamente O cara deitou e sumiu Porra, eu não sei jogar com essa 2x, mano Seja aí, bem-vindo ao Team Patriots, my friend Ae, patrie, 2 meses de sub Mas te acompanho desde o primeiro vídeo do Paladins Não é muito tempo, mas foi o suficiente Pra eu viciar de no teu canal Tua merda VLW por tudo Oh, yeah Sacanagem comigo Finalmente consegui colocar os beats Parabéns pelos mil subs, patrie Não é hype, não você que é incrível E merece isso tudo The Battlegrounds, a showbóis Caraca, aquele cara não morre não, mano Caralho 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 O cara é imortal, mano Ai, meu Deus A gente tem agora que tomar uma decisão Cadê essa porra dessa torta ali? Eu tenho 40 segundos pra vazar Tem um cara saindo na água aqui Que não vale a pena eu esperar Voltar pra minha 2x aqui Tirar do single Eu tô com esse capacete Um moiado Caraca, cara Como assim esses tiros não pegaram naquele cara, mano? Eu não queria entender muito Ele tá correndo ali já o cara Beleza, eu vi ele Pior que ele vai ter ângulo pra mim Em breve Cara, esse capacete 1 tá me deixando desconfortável Eu vou atirar nesse cara agora Eu posso derrubar ele Ou tentar Mas eu vou acabar me ferrando Ó, pra esse cara aqui de cima É esse mesmo Vou tentar jogar um Fortnite aqui, patria Não tem faco amanhã Valeu de novo Próxima lista do AI Falou, falou PC É nóis, mano Não tem faco amanhã Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não testei mesmo. Tipo, não fiquei jogando com ela direto. Tinha granada naquele cara? Cara, eu nem olhei, mano. Nossa senhora. Péssimo. A gente vai acabar morrendo das costas. Eu tenho quase certeza que a gente vai morrer das costas. Eu acho que a gente vai morrer. Preciso me curar Oi seus lindos, infelizmente não vim pra ficar, só vim dizer que amo VCS menor que 3 Talvez eu morro de cima da montanha, eu tô vendo um cara se mexendo ali, ó O cara lá embaixo, ó Filha da mãe tava perto do drop, eu acho Caraca, esse gajo trollou demais, galera Ah, eu tenho HE Tomei tiro daqui silenciado Tomei tiro daqui silenciado Tomei tiro daqui silenciado Esse cara aqui de cima eu dei um tiro nele, eu acertei Agora, tem o silenciado aqui embaixo que acertou tiro na gente Que eu não sei onde tá E tem o daqui de cima que eu quero pegar logo Cara, ele ouviu esse último tiro O cara não morre na granada, mano Impressionante como não morre na granada Deu um kick O cara não morreu Deve ter ficado muito mal de vida Uh Mil subs, galera Essa foi pra vocês Tá louco, cara Muito boa Você é louco Eu Se eu sou esse cara Eu tô aqui nessa árvore O cara joga a granada nessa daqui de baixo Eu morro Instantâneo O cara A granada pega no pé dele O boneco quica, vai 10 metros de altura e volta Puta que peria Você é louco, irmão Você é louco Eu poderia ter simplesmente dado um tiro de sniper Que ele parou ali uma hora Eu não achei que ele fosse parar Foi o cara que atirou na gente silenciado Sem vergonha Nossa Muito boa Ótima partida Ótima partida Ótima partida Ótima partida Ótima partida Ótima partida Ótima partida